Aleluia! 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 Gente, hoje eu vim fazer uma resenha. Eu vim mostrar pra vocês três colônias que eu comprei recentemente no supermercado. Só que essas colônias já estavam na minha listinha há muito tempo. Só que eu só estava encontrando na Renner. E na Renner, gente, elas estavam custando R$ 26,90. Vamos arredondar pra R$ 27? Então, estavam custando R$ 27. E eu não estava achando... É assim, é barato, mas ao mesmo tempo eu estava pensando... Bom, eu tenho que comprar as três. As três vão sair por R$ 81. Calma, Taiguara. Calma. Deixa uma promoção e tu adquire. Quando eu estive no supermercado aqui perto de casa, que muita gente ama os supermercados aqui da minha cidade, né, meu povo? Eu me deparo com as três colônias. Adivinha por quanto? R$ 16. R$ 16. R$ 11 mais barato do que comprar na Renner. Eu economizei R$ 33. E valeu muito a pena, tá? Então, antes de mostrar as bonitinhas, eu peço que você não esqueça de cravar o dedo no joinha e de compartilhar esse vídeo. E vale lembrar que esse vídeo eu não vou trazer aquela resenha profunda, porque eu vou testar cada um com muita calma e vem a resenha individual deles aqui no canal, tá? Então, vamos lá. Eu comprei, gente, da linha Cristal da Fitoderme, que eles lançaram três colônias que eu considero Body Splash, tá, gente? Porque colônia, pelo que eu sei, fixa mais. Esses bonitinhos não têm a fixação de uma colônia, e sim de um Body Splash, que é dessa linha aqui, ó. Cristal da Fitoderme. Uma inscrita aqui no canal. Tá, e tu vai trazer? E eu enrolando, né, meu povo? E agora eu tô trazendo. Então, olha, eles lançaram esse daqui, que é o Ametista, que é um azul Tiffany, aquele azul esverdeado, né? Tem a... Não, essa daqui não é o Ametista, é o Aquamarine. Ô, Taiguara! Esse daqui, que é o Ametiste, que é o Ametista, tá? Que é um azul meio rocheado. E tem esse daqui, ó, que é o Quartzo Rosa. Esse daqui, bonitinho. Mas eu vou falar o que cada um deles é, tá? E depois eu vou trazer uma resenha mais detalhada, com todas as notas, o tempo que fixou na pele, tá? Esse daqui, gente, ele é um floral adocicado. Ele vem classificado, o Quartzo Rosa, como um floral gourmand. Aqui tem muitas notas de rosas. E ele é bem adocicado, tá? Já esse daqui, o Ametista, ele tem uma proposta, assim, mais frutal gourmand. Ele tem frutas vermelhas, ele tem baunilha. Só que eu não achei ele tão doce quanto o Quartzo Rosa. O Quartzo é mais doce do que esse, tá? Mas ele é gostoso. É gostosinho. E tem esse daqui, que é o Aquamarine. Esse daqui, gente, ele já é um cítrico. Ele tem notas amadeiradas, ele tem bergamota, ele tem limão. Então ele é uma coisa, assim, mais fresh. Sabe aquele perfume pra dias quentes? É a proposta do Aquamarine. É mais cítrico, levemente aquático, nessa proposta. Então esse daqui é gostoso também. Na realidade, os três são gostosos. Mas tem um pra cada tipo, né? Tem o floral, tem o frutal e tem o cítrico. Porém, eu vou testar cada um com muita calma e vou trazer aqui no canal a minha resenha pra vocês, tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tá bom? Tchau, tchau.